E se cair no chão, a sola do pé virá Pra proteger, se machucar, já que eu não sou daqui Subi no meu balão, meio sem ar E sem trilha de pão, pra voltar Daqui do alto eu consigo ver Quem eu fui e quem vou ser Eu levo pouca mala pra poder voar bem longe Me desculpa se eu não te ligar E se eu cair no chão, a sola do pé virá Pra proteger, se machucar, já que eu não sou daqui Pra mim sempre foi mais difícil Ver todos da janela Rua fora é o algoz desconhecido Foi feito pra assustar todos nós E se cair no chão, a sola do pé virá Pra proteger, se machucar, já que eu não sou daqui E se cair no chão, a sola do pé virá E se eu cair no chão, a sola do pé virá E se eu cair no chão, a sola do pé virá Vai proteger, se machucar E se eu cair no chão, a sola do pé virá E se eu cair no chão, a sola do pé virá E se eu cair no chão, a sola do pé virá É pra você Amém